Se Deus é amor, por que ele vai matar os ímpios? Esta é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. Ora ou outra alguém me questiona sobre este assunto também. Tal dúvida descreve uma espécie de Deus arbitrário, o qual faz uma matemática simples. Quem o aceita, vive. Quem o rejeita, morre. Por que ele então não dá uma terceira opção? Deixar viver aqueles que não o aceitam? Bem, a resposta a esta questão não é tão complicada. Primeiramente precisamos levar em consideração que o homem não tem vida em si mesmo. Nós temos vida derivada, ou seja, nós somos como a bateria de um celular que precisa de uma fonte de energia para se recarregar. Deus é a fonte da vida. Só pode viver quem escolhe ficar ligado a ele. É por isso que não há vida fora dele. Onde está então a liberdade? Está no fato de Deus nos deixar escolher viver ou morrer. Ninguém é obrigado a ficar ligado a Deus. Porém, se desligar dele é escolher a morte. Imagine a cena de uma folha que decide se desligar da árvore. Ela alega que se sente presa e que quer curtir a liberdade de não estar ligada ao caule. A árvore permite que a folha siga o seu caminho. A folha então sai em sua suposta liberdade, vagando de um lado para o outro, levada pelo vento. Mas com o tempo ela começa a murchar. Sua vitalidade vai acabando. E por fim ela descobre que só havia vida enquanto estava ligada à árvore. No capítulo 7 de Ezequiel, Deus explica este mesmo princípio ao povo de Israel. No verso final lemos Percebe que a retribuição vem de acordo com o caminho que cada um escolhe? Da mesma forma, hoje Deus nos dá a liberdade para escolhermos o nosso caminho, vida ou morte. O que você tem escolhido?